Olá, meu nome é Álvaro e eu sou estagiário do IPAC. Olá, eu sou a Amanda, jovem aprendiz do IPAC. Como vocês já sabem, o IPAC tem diversos vínculos internacionais e participa de vários projetos. Inclusive, tem cadeira na vice-presidência da Liga Ibero-Americana da Organização da Sociedade Civil, com sede na Espanha e associadas em diversos países. Amanda e eu tivemos a oportunidade de participar de dois projetos que foram realizados em Sinaia, na Romênia. Acredita? Um lugar maravilhoso e... Não, não, não. O assunto aqui não é turismo. Um dos projetos é o Anti-Radicalization Creative Thinking, que está em sua terceira etapa e aconteceu entre os dias 23 a 31 de agosto, com participantes de quatro países, Brasil, Espanha, Honduras e Romênia. O objetivo do Anti-Radicalização é discutir, aprender e refletir sobre as formas de radicalização e o impacto dessas atitudes e pensamentos na sociedade. Álvaro, para mim, foi uma oportunidade de adquirir autoconhecimento. Voltei com novos conceitos, não somente sobre o assunto, mas também uma visão sobre a cultura de outros participantes. É verdade, Amanda. Nessa experiência internacional, também tivemos a última etapa de treinamento do projeto Startup Explorers New Horizons, entre os dias 2 a 9 de setembro, com participantes de seis países, Brasil, Chile, Itália, Lituânia, Peru e Romênia. O projeto Startup Explorers é focado no empreendedorismo juvenil e se utilizou em teorias e práticas para ensinar como colocar ideias inovadoras em ação. Desde o estudo de viabilidade, branding, técnicas de liderança e trabalho em equipe, até finanças e investimentos. Foi uma experiência desafiadora. Me tirou da zona de conforto com muita coisa nova, muito aprendizado e ainda testou meus conhecimentos em outra língua. Foi um intercâmbio muito enriquecedor. Startup Explorers and Anti-Radicalization É o SPAC na Romênia, é o SPAC pelo mundo. Comenta aí e acompanha a gente.